Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Esta é a minha ideia para organizar eventos para mostrar que o MEP não está dormindo, o MEP não está na soa, mas o MEP tem e o Teio vai ficar! Então, para a final, mais ou menos nove lunes, depois do Congresso, para o lugar na West End, o caminho do Congresso, para depositar a confiança de mil pessoas para liderar o partido aqui. Depois do Puntra Bomes, quem conhece a raça? E quem compartilha com quem conhece a raça? Nosso consagro é repartir a rua dos seis distritos. Nosso nome é presidente para cada distrito. E eu quero pedir presidente para consagro a gente para nos introduzir a Bolsonaro. cada distrito tem uma diretiva de cinco pessoas. E cada pessoa da diretiva está buscando uma comissão de cinco pessoas e, assim, a gente vai poder fazer uma estrutura do partido e movimento eleitoral do povo. E assim, a direção de que vai consistir em que de dois centenas de pessoas que estão aqui, nos boas, nos boas e nos abrindo do povo. Não está dentro do distrito, não está dentro do povo, não está junto conosco e não está para escutar o que o dolor não está vivo em cada lugar. Não está para escutar e não está para nós, o que o dolor não está vivo em cada lugar. E não está para ajudá-nos a vociferar a visão do nosso partido do distrito.